A questão do lixo em Camaçari é um dos lixos mais caros do país. Se gasta muito com lixo em Camaçari, é cerca de 40 milhões de reais por ano. E nossa cidade ainda tem muita deficiência. Você pode analisar, ontem mesmo eu estive visitando o bairro Jardim Limoeiro, onde o bairro estava totalmente cheio de lixo. Após a nossa denúncia, a nossa equipe ter chegado ao local, eles mandaram a equipe da prefeitura ir lá fazer a limpeza. Vocês podem percorrer o município, você pode perceber que a nossa cidade anda suja, gastando tanto dinheiro com a questão da coleta do lixo.